Fala pessoal, mais um Tira Dúvidas aqui, IceBBrasil perguntou no vídeo do violão Michael VM220EQ Top, tenho um, quebrou a gaveta da bateria, não acho outra IceBrasil, olha o modelo do preamp, deve estar escrito em algum lugar, algum código, sei lá, H750 Algum número, qualquer coisa, tira ele, olha embaixo, vê se tem algum código Vai no Ebay ou no AliExpress da vida e procura o preamp pelo código Provavelmente você vai achar o mesmo modelo ou um muito similar, talvez de outra marca Mas que basicamente faz a mesma coisa e é idêntico E aí você vê se acha só a gaveta para esse modelo fora do Brasil Aqui eu acho que vai ser difícil você encontrar Se você ainda tiver a gaveta quebrada, mede, vê se você acha só a gaveta no Mercado Livre, por exemplo E vê se ela é compatível, mas tem grandes chances de não ser, tá? Então, vê aí se essas dicas te ajudam de alguma forma Obrigado pela sua pergunta e obrigado a você que assistiu Não se esquece de curtir, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e compartilha esse conteúdo Só assim a gente vai fazer o canal da Fora Redes Lutiria crescer E eu preciso da ajuda de todos vocês para isso Aproveita, clica aí no Valeu Demais, doa um real, qualquer valor Só para ajudar o canal a crescer mais um pouquinho E dá uma olhada aí na linha de produtos da Fora Redes Lutiria Eu adicionei aí o link da loja O Mundo em Estampas Vejam o que vocês acham e é isso Um abraço e até o próximo O Mundo em Estampas